Opa, beleza? Eu sou o Pedro, esse é o Cerveja para Amadores e neste vídeo eu estou aqui com a rolita russa Triple New England IPA IPA, ou seja, é uma IPA, não só é uma IPA como é uma New England IPA que ela tem uma característica de ser um pouco mais turva, tem um amargor mais característico, é um pouco diferente do que uma IPA normal e não é simplesmente uma IPA, nem uma Neipa, nem uma Double, é uma Triple Neipa. O que isso quer dizer? Eu posso estar falando besteira porque eu devia ter lido o rótulo antes, que é um rótulo bem bonito, mas eu esqueci. Mas eu acho que ela deve sofrer aí, sofrer, ela deve passar por um Triple Dry Hop, que é a adição de lúpulo tardia, né? Já mais para o final do processo de fazer a cerveja, então ela fica amarga para caramba. Traduzindo para o meu português, né? Ó, vou ler esse textinho aqui do rótulo, só para a gente ficar com a informação direitinho. A Bêbata de polêmica IPA é produzida com 31 gramas de lúpulo por litro de cerveja e cita da exposão de sabor de frutas tropicais e amarelas. Aqui os fracos não tem vez e você entenderá o porquê a cada gole. Ou seja, essa é uma cerveja forte para caramba, em todos os sentidos. Ela tem não só 9,2% de grau alcoólico, como ela tem 95 IBU. Para quem não conhece, é a unidade de medida de amargor. Então ela é forte no álcool, provavelmente forte no sabor e muito forte no amargor. Como já é característico da roleta russa. A roleta russa, até a APA dela, a ISI e a IPA, que são cervejas mais fáceis de se beber, mais tranquilas. Para quem não está tão acostumado com cerveja amarga, mesmo assim elas têm aquela puxadinha do lúpulo. Essa então, que é feita para ser mais extrema mesmo, vai ser uma porrada. Destaque para a garrafa, além do rótulo que eu já mostrei aqui mais de pertinho. Essa é uma garrafa com tampa flip top, que ela abre aqui assim, não precisa de abridor, não precisa de nada. E com a tampinha dourada, olha que legal. A tampinha imitando aqui um revólver, o barril do revólver, com uma única bala. Ou seja, coleta russa, né? Então é isso. Sem mais delongas, sem mais apresentações visuais, vamos ao líquido em si. Cheiro bem forte de maracujá, manga, frutas amarelas, né? Foi o que prometeu no rock, realmente. Olha, ela é bem turva, né? Não é translúcido, você não consegue ver através do copo. Uma formação de espuma até um pouco discreta, eu acho que é porque ela está um pouco mais gelada do que ela deveria. Tá? Minha culpa. Mas o cheiro, eu estou com o copo aqui, estou com a garrafa aqui, estou sentindo forte o cheiro de maracujá. O lúpulo na bomba. Então é isso. O meu receio quanto a cerveja mais extrema, que tem essa proposta de ser mais extrema, é justamente ela ultrapassar o limite do saboroso, do bebível. Ah, uma cerveja mágoa? Ok, eu gosto de cerveja mágoa. Eu gosto de lúpulo. Agora, até onde isso fica agradável de se beber, né? Tem algumas cervejas que extrapolam esse limite e fica um negócio que é complicado mesmo. Essa aqui, a primeira impressão, o primeiro gole que eu tomei dela, enquanto você está bebendo, é maravilhoso. No final que ela bate, você sente a porrada. Para mim, nesse primeiro gole, não ultrapassou o limite do saboroso, do gostoso da cerveja. Mas ficou bem próximo. Ela falou que a cada gole, né? Você vai entender que é uma cerveja amarga a cada gole, então a sensação está aumentando daqui para frente. Mas o cheiro é sensacional, destaque total para o cheiro. Quando ela faz a curva da goela aqui, ela dá-lhe uma porrada, porque não é mole, não. E é avocicada, né? Isso é interessante também. Mas é isso. Olheta russa. Ah, é importante destacar. Eu comprei essa garrafa aqui, eu achei um preço sensacional. Eu achei R$16,00. R$16,90, eu acho R$17,00 no supermercado. Pô, uma Tripoli IPA, 500ml. Não é, não é sempre que você acha um valor baixo, tão baixo assim. Ainda mais com essa garrafinha aqui. Vou guardar certamente. E lógico, para provar a cerveja, né? Que é um... É o famoso homem ou odeia. Porque não tem muito meio termo, não. Beleza? Então é isso. Roleta russa, Tripoli IPA. Rótulo bonito. Garrafa sensacional. O cheiro maravilhoso. E uma cerveja que certamente vai agradar alguns e desagradar tantos outros. Porque é uma cerveja que tem presença, tem sabor forte, é forte em todos os sentidos. É uma porrada. Beleza? Então é isso. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.